Olha só a cambada ali, só tô esperando o momento certo pra atacar. Tudo bem que eu vou ter que ficar aguardando eles se aproximarem aqui mais pertinho, no caso da praia. E eu acho que tem um Stegossauro lutando contra um Kentro e um Tiranossauro Rex tentando pegar os dois. Perfeito. Eles estão longe ali, dando rabada um no outro, tentando escapar do Tiranossauro Rex, mas ao mesmo tempo lutando. Eu vou sair daqui e tentar dar uma procuradinha. Estou de Duncleo, então a gente tem muito o que comer, já que o nosso Duncleo já tá com fome e isso que eu recém tinha me alimentado. Pra vocês verem a fome do bichano. De repente a gente pode até tentar capturar um Mosasauro, eu acho que ia ser bem interessante. Ou algum dinossauro que esteja dando bobeira aqui perto da beirada. Será que tem alguma coisa aqui? Não. Ó, desse outro lado também não tem. Então vamos adentrar aqui mais a fundo e seguindo adiante pra ver se tem algo. Ih, rapaz, tem um tubarão aqui, ó. Toma. Caraca, só uma mordida. Peguei o tubarão. Pra vocês verem a potência aqui do Duncleo. Já pegou aqui o tubarãozinho e o hit. Eu posso tentar atrair de repente algum predador? E dar uma mordida nele, viu? Opa! Agora a gente vai pra cima desse Mosasauro pra mostrar soberania. Aí, ó. Foi. Mordi. Beleza? Aí, dei uma mordida nele. Caraca! Ó a violência! Vamos tirar aqui do nosso território. Pô, o Mosasauro tá brabo. Não sabe mais o que fazer. Tá perdido. Tá tomando mordida. Vamos fazer ele se afastar. Eu não quero eliminá-lo. É mais se afastar mesmo. Aí, mais algumas mordidas. Ó, ele não tá conseguindo, galera. Ele tá perdido. Tá perdido. A gente ainda não tomou uma mordida. Também, né? A gente é pequenininho. Dificulta pra ele. Aí, eliminei. Eliminado! Já que ele não saiu aqui, conseguimos derrotar o Mosasauro. Vou pegar um troféu aqui, ó. Aí, peguei um pedacinho dele. É, não saiu do território. É isso que acontece. Eu dei algumas mordidas. Nem era pra eliminar. Era mais pra ele escapar. Mas, né? Ficou. Então, tomou. Agora, do nada, tem um Mosasauro ali lutando contra um Deino. E eu acho que ele foi derrotado. E tem um Dunclo lutando contra... Nossa, velho. Sarco e Deino. Caraca, pegaram ali o Dunclo. Maluco, tem dois Sarcos. Três Sarcos. Tentando devorar, na verdade, é um Deino e um Sarco. Aqui tem outro Sarco do lado. E tem um dinossauro aqui na beiradinha. Ah, é um Espino. Caraca, o Deitório tá todo agressivo. Peraí, vou fugir. Vou fugir porque o Sarco mirou em mim. Ah, ele tá vindo atrás, velho. Corre, corre, corre. Nada, na verdade. Consegui escapar o bicho ali. Tava sinistro. Tentou me pegar e eu nem fiz nada. Tá, vamos seguindo pra essa direção. O bom é que a gente pode se esconder aqui em meio a esse matagal. E também o legal é que eu tava falando ali que tava expulsando o Mosas. E agora chegou uma tropa e expulsou a gente. Mas faz parte. Tudo bem. Tava seguindo pra cá que tenta encontrar um outro território. Eu até estava pensando aqui em utilizar aquele tubarão para atrair algum dinossauro. Mas acabou que a gente encontrou o Mosas, derrotou ele. E aí ali do lado já tinha mais alguns predadores. É, tudo bem. Eu posso tentar a mesma estratégia, né? Que eu ia utilizar. De tentar atrair alguma coisa com o tubarão ou algum peixe. Mas eu acho que eu só vou dar uma voltinha por aqui pra ver se eu encontro mais alguma coisa na água mesmo. Porque é bem mais fácil de pegar, né? Porque talvez o cara ia tá tomando água ali e tal. E aí eu ia atacar e ele ia fugir simplesmente. Eu acho que a gente não tem tanto dano assim. Até porque a gente demorou pra derrotar o Mosasauri. E ele já tava ferido pelo visto. É verdade. Ó, tem uma traíra aqui, ó. De repente a gente podia utilizar. Ai, ai, tem uma caverna aqui agora. Opa, tem um crono ali. O que é aquilo? Parece. Eu acho que se eu fosse na vida real um predador aquático eu ia me dar bem. Porque saca só a nossa camuflagem aqui. Completamente invisível. Ao olho nu. Só que infelizmente não tem ninguém aqui em volta. Pelo menos ainda não passou ninguém. E eu estou bem na portinha da caverna. Então se alguém chegar pra entrar ali dentro. Então se alguém chegar pra entrar ali dentro eu já tô preparado. Tem que usar o ambiente ao seu favor, pessoal. E ó a nossa primeira vítima ali. Depois de um tempinho esperando. Ele surgiu. Um deno branco albino. Vou tentar pegar ele agora. Ó. Foi. E agora. Nadando a toda velocidade. Ele nem viu. Ali ó. Ó, 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 ó. Toma. Mordi. Estado de choque, galera. Estado de choque agora. Toma. Mordida. Toma. Começou aqui a tomar altas mordidas. Deu uma rabada, mas tudo bem. Descendo aqui. Vamos atrás, vamos atrás. Tá tentando fugir. Ou não. Na verdade se virou. Ah. Consegui morder ele. Beleza. Eu acho que ele tá apanhando, galera. Passou uma tartaruga aqui do nada. Aí. Tô mordendo. Tô mordendo. Desculpa, mas eu tenho que te devorar, amigo. Não tem muito o que fazer. Já tá mudando de cor, já. Tá ficando vermelho. Vermelho de sangue. Aí. Mais algumas mordidas aqui. Ele vai ter que sair. Nossa. Agora eu não tô vendo nada. Beleza. Acho que ele vai cair, galera. Ai. Nossa. Mordi. Beleza. Tô colado, galera. Tô colado. Aí. Vai cair. Cai logo, velho. Aê. Conseguimos. Agora a gente arranca aqui alguns pedaços dele. Já devoramos. Será que eu consigo... Pera aí. Não. Tem que morder assim mesmo. Não adianta. Vai ter que ser sem tirar pedaço. Nossa. Não subiu nada ali, velho. Sério. Tem um tubarão aqui, ó. Vamos pegar ele. Tá dando bobeira? Toma. Aí. Acertei. Nossa. Ele veio pra cima de mim. Aí. Eliminado. Parecia que o tubarão tinha vindo pra cima de mim. Consegui pegar ele aqui, ó. Muito bom. Tá. Vamos seguir pra cá agora. E se esconder novamente. Dando um ataque ali sem o cara perceber. Só pra ele ver quem é que manda aqui no território. Olha só o que temos perto da gente. Uma vaca jurássica. Nossa. Sumiu. Tô ainda aqui nesse território. Só observando. E até agora não passou nada. Mas eu acho que a gente vai ficando por aqui escondido mesmo. Na camufla. Tô morando agora dentro dessa caverna magnífica. E é bom que a gente pode utilizar ela pra passar pro outro lado ainda. Olha só. Maravilha, né? Maluco. Dei de cara com o bicho, velho. Tá, deu uma mordida nele. Tá, ele parou. Não. Do nada ele saltou aqui. Tá bom, né? Tá indo embora lá, ó. Vamos dar amizade. Tá aí. Pronto. Ele mandou um grito. Ok. Beleza, né? Eu só queria mostrar pra vocês que dava pra passar pra esse lado aqui. Acabei de encontrar aqui um Mosasaur e um Duncleo. Eu tô trocando de pele. Na realidade, eu já troquei de pele umas três vezes. E olha onde tem aqui um Duncleo. Tá tentando devorar. Nossa, pegaram ele. Ih, rapaz. E aí, tranquilo? Bom, dessa vez eu não vou ser tão agressivo. Só se ele atacar. Ele tá atacando. É, vamos lá, galera. Oi, morde, morde. Eu não ia ser agressivo, velho. Mas é a natureza. Aí, ó. Tamo mordendo já. Fazendo um estrago nesse Mosasauro. Do nada, velho. O soltou. Acabei de tomar uma mordida. Nossa, o Mosasauro tá agressivo demais. Aqui, bicho. Ó, deu uma mordida pra ficar esperto. Aqui é o nosso território agora. Estamos dando um sacode, eu acho, nesse Mosasauro. Na verdade, o meu amigo Dumpleu tá meio ferido, né? Então, eu acho que quem tá tomando sacode é a gente. E ele acabou de falecer. Tá, eu vou sair porque essa briga não é minha mais. Ele tá vindo trazer mim? Tá. Ó, vou dar um Jux nele. Se liga. Ó o Jux, ó o Jux. Ai, não, não. Tô preso. Não, não, não. Aí, consegui. Saí? Beleza. Tô escondidão, ó. Camuflado. Tá aqui. Ele não viu a gente. Perfeito. Ali tá ele, ó. Ah, ele não sabe onde a gente tá. Vou dar uma resinha básica aqui. Ih, valeu, falou. Vambora. Aí, ó. Tudo bem que eu já derrotei o Mosas, né? Mas eu não tava afim de lutar. Eu só fui porque o Duncleu ali tava sendo atacado. E, bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Deu pra brincar demais aqui. Realmente, espero que você tenha gostado. Então, valeu a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau.